O presidente Jair Bolsonaro negou hoje que mudanças na Polícia Federal sejam uma interferência. Inclusive, não descartou trocar o diretor-geral da PF. Se eu trocar hoje, qual o problema? Tá na lei. Que eu que indico e não o Sérgio Moro. E ponto final. E o senhor tá considerando essa possibilidade? Qual o problema se eu trocar hoje ele? Me responda. A gente só quer saber se o senhor... Aí você vai ficar querendo saber. Que a decisão é minha. Na hora que eu achar se é correto. Outra hora, se é pra não interferência, o diretor anterior, que tava lá com o Temer, tinha que ser mantido. O APF agora é algo independente. O APF orgulha a todos nós. E a renovação é salutar, é saudável. Ele pode, o Valeixo pode querer sair hoje. Não depende da vontade dele. E outro, ele é subordinado a mim, não ao ministro. Deixa bem claro isso aí. Eu é que indico, tá na lei, o diretor geral. Se eu não posso trocar um superintendente, eu vou trocar o diretor geral. Aí é, não se discute isso aí.